Olá rapaziada, no vídeo de hoje eu irei ensinar a vocês a como colocar 512x384 em qualquer computador, beleza? Nós vamos clicar com o botão esquerdo do mouse na área de trabalho e nós vamos em configuração de exibição. E vocês vão fazer a seguinte observação. Vocês irão observar que aqui na resolução só me dá até 800x600, mas para isso nós temos a solução. Coloquei em 800x600, beleza? Agora vou em configuração, configurações avançada de tela. Feito isso, agora eu vou em exibir propriedade do adaptador. Aqui. Feito isso, nice. Nós vamos procurar agora listar todos os modos. E aqui você já vê 600x480 a 32 bits, né? 59, 60 Hz. Eu vou colocar aqui 60 Hz que é o meu monitor, beleza? De acordo com o seu monitor. Você vai aplicar. Beleza. Feito isso, nice. Agora nós vamos aguardar a transformação e dar ok. Está demorando assim porque eu estou com outras coisas aqui ligadas, outros processos, mas ele é bem rápido. E voltando na resolução de tela, como eu fiz agora, nota que ele está aqui 600x480. E aqui, galera, você já tem opção para 512x400x300, né? 400x300, 320x240 e finalmente aqui, ó, 500x384. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Compartilhe com o teu amigo. Se inscreva no canal. Tamo junto. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!